Skymasters da Força Espacial, o Pipoca e Nunkin fez a obra de Jack Kirby e Wallace Wood. Não sei se você sabe, mas Jack Kirby é um grande criador da Marvel. Os super-heróis foram criados todos, o visual, a maioria deles foi por Jack Kirby, Steve Ditko, vários outros. Todo mundo pensa que é só o Stan Lee, né? Não, Jack Kirby. E aqui a gente vê de legal que o Jack Kirby, antes de fazer seus quadrinhos de super-heróis, antes de 1963, se não me engano que ele começou, ele fazia isso aqui e você nem reconhece o estilo dele de tão tradicional que tá no começo, mas depois ele vai se soltando. E o interessante do Jack Kirby, olha lá, as tecnologias, ele não fazia tão estilizado ainda e era tão bonito. Mas você vê, olha só esse personagem como é bem característico dele, né? E a hora que... Jack Kirby é um gênio por causa do seguinte, por exemplo, olha aqui, olha essa expressão. Olha como ele desequilibra o personagem, né? Ele faz o personagem ficar bem assustado, né? Olha, ele desequilibra demais. Só essa tombadinha que ele dá, essa expressão, parece que realmente a pessoa tá transtornada, né? E as coisas que ele faz, quer ver? Tem um quadro aqui bem legal, olha aqui, quando o cara se transtorna, ele também dá uma deformada no rosto e aí fica mais parecendo uma coisa mais... o que ele está sentindo, né? E é bem interessante. Olha aqui, olha, quando a pessoa sobe pro espaço, ele muda totalmente, porque os rostos ele tá fazendo todos assim. Sim, ele sabe fazer os rostos, é bem bonitinho, né? Mas quando ele faz aquele rosto assustado, aí ele faz a coisa mais deformada, né? Ele torce os ângulos. E isso ficou aí na história dos quadrinhos, porque ele é realmente considerado o rei. Não à toa, todos os quadrinistas o consideram o rei, porque ele sabe fazer os personagens ficarem legais. Ele inventou os ângulos, ele inventou a maioria das coisas que se usam nos quadrinhos modernos. Ele inventou, né? Olha só, a aterrorização, né? A pessoa sendo atacada. Ele fez essa sequência, olha, os quadrinhos vão fechando no cara. Isso aqui é coisa cinematográfica. Somente uma pessoa que realmente entende bem vai saber fazer a sequência adequadamente. Não é só desenhar quadrinhos, desenhos dentro dos quadradinhos, né? Você tem que saber também como fazer pra os personagens contarem a história e a história parecer verossímia, né? É que nem filme, né? Não é só filmar uma pessoa correndo, uma pessoa pulando, né? Tem que saber fazer. Olha essa cena aqui, o pesadelo, né? O indivíduo tá tendo um pesadelo e olha como ele expressa. As cabeças vão vindo e vão se digitalizando, se tornando um robô assustador. Isso nos anos 50. Nos anos 50. Por isso é que ele é o rei. Muita coisa genial ele faz. Às vezes, por vezes, você acha que o traço dele é alguma coisa que ele usaria mais tarde, né? Que realmente ele é muito criativo. E aí ele começou a sistematizar o desenho dele e fazer os desenhos mais e mais estilizados e a fazer as coisas mais parecidas com o que ele desenhava. Gradualmente, começou a usar as mesmas, né? Nas mesmas formas que ele ia experimentando e descobrindo que chocava. E por isso ele é considerado o grande da Marvel, né? Da DC também. Criou todo aquele universo espacial da DC com o Darkseid, o terceiro mundo, os novos deuses. Criou várias coisas, né? Pegou grandes títulos como Superman. Olha só isso. Isso aqui é uma coisa que ele passou a fazer depois nos quadrinhos da Marvel, né? Essas expressões claustrofóbicas ficaram conhecidas nos desenhos animados que a gente assistia, né? E é bem legal demais. Eu realmente aprecio muito o Jack Kirby e gosto muito da arte dele. Olha aqui, ó. Aqui, isso parece bastante o contraste dele. Ele já se soltou um pouco mais pra fazer a coisa mais estilizada, né? Mas olha como ele consegue fazer as coisas em primeiro plano e parecer bem dinâmico, colocando a câmera bem baixa. Parecer a coisa bem dinâmica, né? Somente gênios conseguiam fazer isso. Ele usando o Tezuka. Grandes gênios na época que não tinha nada, né? Na época você não tinha referências. A questão é essa. Não é a questão de que alguém hoje em dia faz melhor. Faz, Deodato Júnior, faz um monte de coisa melhor. Só que a questão é que na época não tinha. Você não tinha referência. Por isso é que é tão legal, tão interessante e tão marcante. Dá seu like aí e se inscreve no canal. Depois eu faço mais um vídeo sobre isso aqui. E me ajuda a chegar aí aos 2 mil inscritos. Quem sabe eu chegue a monetização com a sua ajuda, né? E assiste meus desenhos animados. Vou pôr aí meus desenhos animados. Olha só que bonitos os traços dele. Assiste aí meus desenhos animados.